Me pediram para fazer um vídeo sobre próstata e tá aí, vamos lá. Começando o exame, já está ajustado, a técnica de qualidade de imagem já está ajustada. Ali eu diminui um pouquinho o ganho, vocês perceberam? Ficou um pouquinho mais escuro. Estou dividindo a tela para fazer o volume de bexiga. Então tá aí, eu estou pegando o maior eixo no sentido longitudinal, faço novamente um maior eixo perpendicular, aquele primeiro, e depois a medida no eixo transversal. Aumentando um pouco o zoom, eu gosto de fazer as fotos de próstata, sempre que tem um exame mais bonito, eu gosto de fazer a próstata assim grande, tá? Então eu estou catando aí o melhor eixo para fazer a medida longitudinal, posicionando um pouco mais no centro, isso para fazer uma foto mais bem apresentável, né? Então aí, o eixo longitudinal da próstata, o eixo ântaro posterior é perpendicular ao longitudinal. Então tá aí, os dois primeiros eixos da medida de volume da próstata. Agora eu vou para o terceiro, que é o eixo transversal. Tá aí, uma próstata de 30 gramas. Nesse caso, perceba que ela está bem desenhada, uma próstata com uma forma muito clássica e com um limite de 30 gramas, eu dou como normal, ok? Voltei, diminui a imagem para voltar ali e fazer uma avaliação das vesículas seminais. E eu resolvi fazer essa foto, não é sempre que eu faço foto de vesícula seminal, mas é legal, né? Fica bem apresentável o exame também, mostrando que você se importou de examinar as vesículas seminais. Então ali foi a foto da vesícula seminal direita e esquerda. Voltando para analisar novamente alguns detalhes da parede da bexiga. Então perceba que eu estou rastreando de lado a lado. Agora vamos fazer a avaliação pós-miccional. Esse foi o intervalo aí que o paciente foi urinar. Então vamos lá de novo. O mesmo padrão de avaliação da bexiga quando está cheia. Faz um corte transversal e um corte longitudinal do abdômen. Posicionando ali, a gente vai pegar duas medidas no eixo longitudinal, que é esse maior eixo, e o eixo perpendicular a ele. E depois um eixo transversal, um volume de 14 ml, bem normal, né? Aí, agora eu quero mostrar para vocês um bônuszinho aí com relação ao ajuste de imagem, porque vocês vão ver que a bexiga tem um conteúdo que está um pouco sujo, entre aspas, por conta de artefato. E aí eu melhorei isso assim, TGC. Só ali naquele nível.